E a gente falou muito da ausência que o Benzema faria, né? Mas como você lembrou, tem o Griezmann, tem o Dembélé, o Thiameni e agora tem o Giroud também, que tá jogando muito, fez três gols já nessa Copa do Mundo e ultrapassou o Thierry Henry e se tornou o maior artilheiro da seleção francesa na história com 52 gols. Cazão, bem-vindo de volta. Dá pra dizer que a França tem o melhor futebol da Copa até agora? Qual é o seu voto na nossa enquete? Eu acho que a Inglaterra joga melhor, mas a França tem o cara que pode decidir o jogo a qualquer momento, em qualquer lugar, mesmo com a equipe dele não jogando tão bem. Se ele pegar uma bola, ele parte pra cima, ele pode armar uma jogada, ele pode fazer o gol, ele pode fazer qualquer coisa. O Mbappé, pra minha opinião, ele é o melhor jogador do mundo na atualidade, disparado. Tem diversas alternativas de jogadas. Não dá pra marcar no Mbappé, porque você não tem uma noção exata do que ele pode fazer. Ele pode partir em velocidade, ele pode receber a bola e partir por um a um. Ele pode atravessar em diagonal ou pro outro lado. Você diminui o espaço, ele mete a bola na gaveta, que ele fez nos últimos dois gols aí, né? Na última partida. Diminuir o espaço dele totalmente, pra evitar o chute. Mas ele conseguiu dois chutes, que ele colocou a bola longe do goleiro. Uma girando do mesmo lugar, praticamente. Uma girando pra um lado e a outra girando pro outro. Então é um jogador completamente imprevisível em cima das qualidades que ele tem. E tem outra. Nós não vimos tudo ainda que ele pode oferecer. E talvez ele nem saiba o que mais ele pode oferecer. Mas pelo que eu vejo em campo, pelo que eu vejo ele fazer, eu tenho certeza que dentro de todas as qualidades que ele tem, tem coisas ainda que ele ainda não fez e tem capacidade de fazer. É isso que ele passa pra mim quando eu vejo ele em campo. Então é um jogador que pode ganhar uma partida sozinho. Ele pode decidir uma partida. Tipo o Maradona em 86, o Mbappé pode fazer com a França. Apesar que a França de hoje é melhor que a Argentina em 86. Mas ele é um jogador que tá fazendo completamente a diferença nessa Copa do Mundo pra França. Se você tirar o Mbappé do time da França, esse mesmo time vai jogar bem, mas vai ficar um time normal. Com o Mbappé, ele é acima dos outros. Hoje o Mbappé representa o que o Messi representou por muito tempo pra seleção da Argentina, mesmo sem ganhar uma Copa do Mundo. Mas aquele cara que todo mundo sabia que ele pegava na bola, em qualquer momento ele podia resolver. Ele ainda pode, mas com menos intensidade. Agora o Mbappé tá voando. Pode em qualquer momento, em qualquer bola, em qualquer jogo.